e fala seus papas ficha se você aquele jogador raiz já deixa o like aqui no começo do vídeo e se você chegou agora já se inscreve no canal porque tem vídeo como esse toda segunda quarta e sexta-feira beleza putz galera acabei entrando aqui em seu último está para voltar beleza depois voltar vamos entrar aqui em berlim mesmo vou jogar uma partidinha aqui em berlim quem quiser comprar ficha ou contratar para pegar anel é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo e quem quiser adicionar o perfil do canal lá no facebook é só clicar no segundo link da descrição beleza vamos jogar as partidinha aqui pegamos aqui o frank está com taco arcanjo cara 49 por cento de vitória ó eu criei esse anel aqui ó cara será que eu não tenho ainda em chove se ele tem mais algum não aquele dali é o único que ele tem que eu não tenho né beleza essa preta não passa no meio eu acho que ela tá grudada beleza galerinha vou tentar passar umas dicas aí de planejamento de jogo para vocês certo tô meio ruimzão de planejamento ultimamente mas acredito que algumas dicas eu ainda consigo passar passar para vocês beleza não vou mentir não galera tomei o pé é bom de planejamento cara vamos ver vamos deixar o frank jogar isso eu fosse ele já batia na preta entendeu ele acabou não fazendo isso né se eu tivesse batido com aquela bolinha ali na preta ele até liberava aquela bolinha marrom dele ali ó ó entendeu mas preferiu fazer de outro jeito também deu certo né e a preta só passa numa tabela dupla e na esquerda aqui embaixo certo e tem a vermelhinha marrom beleza não vai ficar trancada porque a bolinha vai subir é só ele jogar na manha nem se ele der pancada e ele é doidão e ó sua mão na nave beleza e agora vai ter que posicionar certinho para pegar essa preta em será galera quase cara quase 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 beleza se não tivesse a minha marrom ali ó minha roxinha né já era para mim mas ele pode tentar acertar essa épica aí né cara torcer para que ele não acerte beleza foi de branca sua um pavão na nave ó o que que a gente vai aprontar aqui já cara tô jogando contar com rubi galera vamos pegar essa essa daqui já batendo naquela marromzinha ali é certo porque a preta passar nessa mesma boca aqui entendeu e aí galera tô meio gripado beleza ó vamos pegar uma roxinha aqui caramba cara mas eu tô confundindo as cores cor aqui hoje vamos pegar essa daqui certo pegamos essa pegou a amarela a vermelha a verde e pegamos a laranjada por último como a gente combinou entendeu a pegar preta na mesma boca que a gente vai pegar laranjada ó efeito aqui para a direita certo ela vai bater na borda e vai seguir mas não vai subir aqui muito entendeu ó beleza parou posicionado aqui certinho deixa eu ver aqui passe que eu lá aqui é feitinho só para dar uma travadinha descer um pouquinho aqui só para ficar quase na reta né não precisa ficar na reta pra gente pegar essa verdinha que mais suça vai suavão na nave certo deixa eu ver aqui ó beleza ó beleza suave deixa eu ver o Frank aqui já mandei convite para ele né não manda um convitezinho aqui para o Frank cara o cara joga bem né só não teve muita sorte galera ó pá gruda lá isso garoto beleza vamos fechar a primeira partidinha aqui então galera vocês viram que já na primeira tacada eu resolvi ali o problema do jogo certo o pro meu problema na verdade né e já vi aonde que a bolinha preta ia cair entendeu vou por um pouquinho de efeito aqui só sua mão na nave mandando o Frank para o barraco dele certo vamos lá vamos jogar mais uma partidinha aqui completei uma missão deixa eu ver aí eu completei o pulpes já né cara não completei ainda ainda falta três bagacinha do pulpes cara vamos ver se veio algum taco bacana aqui pra nós agora hein vai vir um galáxia ah não taco insano cara odeio esse taco insano aí cara beleza vamos jogar mais uma aqui vamos ver se a tacada inicial forminha agora a gente bernards pulpes ai sei lá porque é o clube do cara né ó deixa eu melhorar melhorar aqui o taco certo que deve estar meio gasto aqui já né certo vamos lá tacada inicial não vou usar o taco lendário aqui cara porque os tacos lendários eles não tá derrubando bolinha entendeu sem fazer efeito ultimamente assim que eu tô usando a tacada inicial vamos ver se eu taco rubi beleza derrubou duas bolinhas e a preta ficou suça para pegar no meio entendeu e que a gente faz aqui então deixa eu ver nossa verdinha passa que lá eu vou pegar essa daqui certo pegar essa aqui ou por efeito aqui não é para bolinha subir que que é só para branca não ficar atrás da vermelhinha entendeu só para empurrar a vermelhinha para cima beleza e daí eu quero pegar essa verdinha certo pega essa verdinha aqui suça suça no mousse mas também não pode encostar na na verde dele senão já estraga minha bolinha ali e aqui mais ou menos ó beleza agora a gente pega alaranjadinha aquela roxinha ali com certeza por último entendeu então pega essa daqui ó efeito pra cá bem na manhãzinha precisa bater forte é certo agora problema cara a gente tem que deixar a bolinha branca por aqui aqui ó ó por aqui assim mais ou menos na reta do primeiro pino ali entendeu porque a gente consegue matar roxinha no meio e posicionar para pegar preto entendeu ó e você bolinha branca grudar na borda também deixa eu ver aqui ficou perfeito hein galera e ó a bolinha branca vai correr um pouco certo um pouco não que ela vai correr para casa aqui jogar bem na manhã o caramba não era essa intenção e não era para bolinha corretando assim beleza jogar bem suça aqui ó a beleza galerinha beleza será cara vou tentar uma tabela dupla aqui em cara sou bom de dupla não sou cara eu sou horrível de dupla mas vai ter que ser agora em papa aqui é mais ou menos em eu acho que aqui cara ó e a bem no bico galera não não acredito nisso cara o planejamento de jogo foi certinho entendeu o problema é que eu não contei que a bolinha ia correr tanto a branca entendeu cara foi do jeito que eu queria cara só que eu não contei que a branca ia correr tanto e aí sacaneou né mas beleza provavelmente ele vai pegar essa daí já vai pegar amarelinha certo e vamos ver ele tem aquela azulzinha aquela roxinha lá que tá tudo ruim entendeu não vê que que o nosso amigo aí vai aprontar né cara é certo E aí E aí Beleza ó aqui só passa no telefone aquela vermelha entendeu é isso que ele vai fazer né já vai tentar desbloquear todas as bolinhas em uma pancada só Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Pior que o telefone Vamos ver cara Acertou miseravinho cara Agora ele pega a azulzinha Agora já desbloqueou todo o jogo né A preta passa na direita lá embaixo Certo Eu não sei o que ele quer fazer aí olha É meio louco mesmo esse cara hein Beleza A preta só vai passar aqui galera ela passa no meio também mas Só que aqui o problema é só tá pela fina pacas hein Ó Um pouquinho de efeito aqui ó E manda o charuto Beleza dois Dois a zero pra nós Putz cara aquela jogada ali que eu fiz cara eu não acredito que a bolinha Seguiu tanto galera eu não acredito Vocês viram eu fiz tudo que eu conversei com vocês né cara Só que eu não contei que a bolinha branca ia correr tanto Na hora de pegar aquela roxinha no meio entendeu Mas beleza né Suave na nave conseguimos ganhar ainda Pegamos aqui o Henrique nível 575 Do Brasil Brasil Beleza Um trilhão de ganho 36% Vende ficha com certeza né Com certeza sobe a conta pra vender ficha Beleza A preta parou num lugar horrível Deixa eu melhorar aqui Essa bagaça Vamos ver Cara Ele vai de listrada Essa bolinha Marronzinha dele aí tá chatinha hein Essa verdinha também Ele vai ter que tirar a roxinha Pra ele poder pegar essa verde Ou a verde só cai na esquerda aqui em cima né Cara do céu Ele escolheu as listradas galera eu acho Porque tá ao redor da preta ali entendeu Se ele escolhesse as bolinhas lisas Ele não ia ter muito o que fazer Ó já foi buscar a verdinha Provavelmente né Vamos ver Esse cara é meio doido hein Eu teria pego aquela verdinha ali Beleza Cada cabeça é uma cabeça né Vamos ver Vai deixar a verdinha por último será Cara Esse cara se complicou aqui Vai ter que pôr efeito pra trás Se pôr efeito pra frente Pode ser que fique trancado Entendeu Ah não Jogou muito agora hein cara Caramba velho Eu não teria feito isso Não teria essa coragem Entendeu Mas beleza né Tá suavão na nave Efeito pra esquerda cara Não entendi agora Mas beleza Ó Esse cara tá fazendo tudo Que eu não faria cara Vamos ver né Ah mudou de ideia viu Colocou o efeito pra trás Só travou a bolinha na verdade né Fez ela Ficar no mesmo lugar ali Vai ter que tabelar com a branca agora Putz galera Nem relei hein cara Um salve aí pro Henrique Jogou demais hein maninho Jogou demais mesmo Perfeito galera Ah não deu tempo de mandar chat aqui ó Beleza Valeu Vamos jogar mais uma Vamos ver se ele joga mais uma com nós aqui Vai cara Vamos jogar mais uma aí Bora Henrique Bora Bora Ah galera Não quis jogar mais uma Beleza então galera Tem dois a um pra nós Ganhamos duas partidinhas Perdemos uma aí Certo Planejamento de jogo galera Sempre pega as bolinhas que tem mais na mesa E sempre olha É tipo assim Sempre desbloqueia as bolinhas que Que tiver mais chatinha assim Já de primeira Entendeu Sempre desbloqueia de primeira Sempre pega as bolinhas que tem mais na mesa E sempre olha onde a preta cai Beleza Se você estiver jogando em Berlim Em qual boca a preta vai cair E quais são as melhores bolinhas pra você pegar Beleza Um grande abraço a todos vocês Seus bicudão E até o próximo vídeo Fui E Tchau